Fala, Arthur. Olá. Tranquilão, hein? Tranquilo. Tá escutando as músicas do meu pai, né? É, ué, eu achei as fitas ali, porra. Nosso pai, eu queria aproveitar, né? Eu ia fazer assim, pra assistir aqui, ó. Eita. Eita, essas daí cê trouxe portada, né? Que eu tô vendo, ó. Foi de jatim. Então, né? Eu tenho que buscar o resto ali, peraí. Mas, que isso? Agora veio forte, pra não ver essa porra desse bagageiro aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Pô, você não quer me descer nesse X, não? Ah, rapaz, aí... Pegou na ferida, hein? Pegou na ferida, hein? Aí, pisou no calo. Rapaz, aí é pesado, hein? Tem um Silvio, tu? Cara, eu acho que não, não tem, não. Um Silvio, não tem. Eu só, eu usei sem querer aqui, mano. Como que eu conselo? Fica chapada já, né? Ah, que vai ver o mar e a porra tudo aí. Ah, só vou junto contigo. Mano, a gente fica chapada juntos. Ah, eu quero. Eita, nóis. A firma vem com uma fortíssima. Vou usar o bong. Uh! Meu Deus, cara. Ai, pilotar o avião com essa porra vai ser foda agora. Só pra te falar. Departamento do Norte tá fazendo blitz ali, tá? Então, eu acho bom você ir pelo outro lado. Dar a volta completa e depois ir pra casa lá guardar isso. Vou guardar aqui no Norte mesmo. Então. Oxe. Tem que dar a volta. Eu vou nadando. Você vai nadando? Você tá maluco? Por quê? A droga ficou loucaça, filha. Porra, tu viu como é que tá geladinha a água ali no rio? Mó bom. Nossa, velho. Foda. Bom, era isso. Só que eu vou falar pra você. Eu gastei bem mais do que aquela grana que você não passou, viu? Eita. Faz a cobrança aí, pô. Deixa na conta. É que, ó. Porque a firma é forte, né? É isso aí mesmo. É verdade que eu tava faltando 10k aí, mas não se preocupar com isso, não. Oh, tem que falar com o teu amigo lá, velho. Ele tá aqui do teu lado. Ah, é isso aí. Maravilha. E aí, chefe? É isso aí mesmo. Fala, hein. Tranquilo e calmo. Lembra aquele dia que a gente foi de rasta pra cima lá, quando tu capotou? Que dia? Cadê? O dia que a gente quase foi preso. Você foi ou não? Eu fui porque eu não ia ligo pra isso. Não tenho nada a perder mesmo? É, então. Eu tenho muitas coisas. Você tá falando que queria trabalhar? Então, o que que acontece? Ele não é advogado. Tá aqui na cidade, tu sabe. Ah, ele é advogado aqui? Não, ele não é. Não, ele quer ser. Então, é aquele negócio. Tava conversando com a ST sobre. O que que aconteceu? Depois que você foi preso, eu esperei ele chegar lá na delegacia. Ele não é advogado, ele trabalha no Vanilla, entendeu? Eu sei que ele trabalha no Vanilla. Tal que a gente tá. Ele sabe, ele conhece das coisas. Cuidado. Mas vocês tem que falar com o que vocês estão fazendo. Escuta, ele vai te explicar a história aí. Pode se contar, Cleio. Tá, maravilha. É, fui convocado como advogado da minha irmã pra comparecer no DEPAC, pois ela queria a presença do advogado dela. Quando eu cheguei lá no DEPAC, que eu nem sabia onde que era, eu fui abordado pelo FBI. O FBI me levou pro prédio do FBI e veio falar comigo. Você que é o representante dos dois que foram presos. Agora, eu falei, sim, eu sou o representante jurídico deles. Eu vim aqui falar, pois a moça que tá ali detida, ela tem problemas mentais e tem que ter um cuidado extra. Aí, beleza. Comecei falando assim. Aí, ele falou, tá, maravilha. Agora, eu vou te falar uma situação. O rapaz que tá aqui, ele não falou da presença do advogado, ele não quis, ele deixou de lado, mas a gente vai atrás dele. Aí, eu vou te explicar por quê. Eles estão com algum endereço seu, eles falaram que confirmaram na imobiliária, entendeu, com um mandato, e eles estão vinculando você a um líder de uma formação de quadrilha. Entendeu? O FBI. O líder de uma formação de quadrilha. E aí, eu já fiz o seguinte. Parece a atenção do cabelo. Vi que os policiais lá eram tudo leigos, parece que fugiram do ensino fundamental. Eu indaguei sobre eles, sobre todos os processos jurídicos e legais para abrir o mandato de busca e apreensão numa residência privada. Verifiquei com eles também se, na posse da sua prisão, eles teriam feito o laudo e o inquérito. Então, eles não me apresentaram o inquérito da investigação sua em aberto. Eu solicitei o laudo de busca e apreensão do que você tinha. Eles não tinham laudo de busca e apreensão. Eu pedi também para eles dar todos os conformes que eles enviaram para o Tejac sobre as solicitações de embargamento dos seus pertences pessoais em sua casa. Eles também não souberam me passar. Todos os documentos que eu pedi para eles, eles não conseguiram me entregar. Aí, como eles não tinham, eu falei, pô, então, como é que tem essa porra dessa investigação aí? Como é que vocês estão falando que vocês já vão fazer uma batida na casa do meu cliente? Beleza que vocês confirmaram para a imobiliária, mas cadê o mandato com a imobiliária? Eu quero o papel aqui, ó, do meu celular. Manda aqui para mim, mesmo que seja digital. Eu quero a comprovação aqui assinada pela juíza que vocês tiveram autorização para buscar esse arquivo lá na imobiliária vindo do judiciário, porque se não tiver nada disso, vocês não vão entrar em local nenhum, né? Exatamente, exatamente. Aí eu fui falando tudo isso. Aí os caras, no final, depois, eu usei muitos jargões da área que eles não entenderiam e deixei os caras bem confusos. Eles ficaram putos para cá e falaram, ah, quer saber? Foda-se. É, eu vou passar essa porra toda para o Tejac e eles organizam tudo lá e vê a documentação. Aí, se for ter o mandato de busca e apreensão, o Tejac mesmo manda o documento para você direto aí. Espera aí, rapidinho. Se estiver tudo certo, gente. Espera aí, pera aí. Oi? Menem? Não estou te escutando. Menem? Não te escuto. Dá uma tossida na garganta que eu não estou te escutando e me liga de novo, tá bom? Meu Deus do céu. Como você está, Dene? Está bem? Sabe da Rádio Wheels? Ah, eu... Tá, você vai estar na praça até que era, velho. Tá bom, quando você for lavar a praça, o Tejac vai lá ver você, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, beiju. Tchau, tchau. Tá. Me dá um presente para você, tá bom? Eu acho. Vou ver se eu pego um Pokémon para você, tá? Tá, o Pikachu. Vou ver se eu consigo o Pikachu para você, tá bom? Tchau, tchau. Aí, eu falando com uns caras lá, né? Tchau, tchau. Eu irritando eles lá, né? Aí, eles falaram isso. Beleza, a gente não vai fazer isso hoje, não. A gente vai mandar tudo para o Tejac. O Tejac vai resolver, se ele autorizar, a gente... O Tejac mesmo envia o documento para você. Maravilha. Eu quero o documento em mão para verificar a veracidade e a autoridade dessa busca e apreensão. Aí, tá. Ele falou, então, maravilha. Então, vamos te liberar aqui para você atender a sua outra cliente. No caso, era ela que estava lá esperando na DEPAC. Aí, eu saindo, os caras estavam gritando. Eu consegui ouvir eles falarem a seguinte coisa. Mas que filho de uma puta. Tomar no cu. E agora, cara? Como é que a gente vai pegar essa porra dessa facção aí? Os caras contrataram um advogado de verdade para trabalhar para eles? Eles ficaram com pistola. É Clayson, né? Isso, Clayson. Clayson, né? Clayson, você não consegue urgente entrar na advocacia urgente, mano. Essa é a ideia. Eu... Então, já bateu na minha cabeça. O que que acontece? Eu estava conversando com o Edson sobre isso, dele entrar ou para a FAC ou ele ser advogado. Entendeu? Eu falei para ele. Se ele pegar advogado como emprego secundário, ele vai ganhar rios de dinheiro. Porque não tem a gente que presta na cidade? Rio de dinheiro? Eu estou cagando com dinheiro, mano. Eu estou com rios de dinheiro aqui. Você está cagando com dinheiro? Então, faz o seguinte. Manda 5kk para mim aí, pô. Então, Clayson, mano. Clayson. Aí, vou terminar aqui. Eu fui lá atender ela. Aí, primeiramente, eu cheguei lá a conversar com o pessoal do DEPAC. O que que acontece com o pessoal do DEPAC? Eles também são meio que sem noção dos procedimentos devidos policiais. Eu perguntei o que que ela tinha. Foi difícil informar. Aí, conseguiram informar que ela estava em posse de 15 unidades de hachis. Eu falei, é, eu sei que ela estava em posse de hachis porque ela é usuária. Como eu já disse, a minha cliente é uma paciente psiquiátrica que sofre de esquizofrenia e transtorno dissuativo de personalidade. E ela faz o uso controlado do medicamento para controle emocional e comportamental. Só que, é, realmente ela está com a quantidade para 3 dias de uso. Que, no caso, seria 5 unidades por dia. Isso é o que complicou a situação dela. Aí, vamos ver se eu enrolei, indaguei. Vou, mais pra frente eu vou te falar. Ela ia pegar 9 artigos, tá? Ia lá? Aham, ia pegar 9 artigos. 9, 7 a 9, eu não tenho certeza. Mas ia dar... Mas ia dar 85... É, ia dar 85 meses... Ó, ia dar 85 meses... 85 meses de cadeia, mais 140 mil de multa. Não, porque ela estava calúnia, difamação, ameaça. Ela estava descontrolada lá, entendeu? Estava muita coisa. Eu consegui fazer o seguinte. Ela não pegou nenhum dia de cadeia, não foi presa. E ela pagou uma multa de 30% do valor total. Deu 60? 45, tá? Entendeu? Consegui livrar ela dessa e ela saiu sob minha custódia. Saiu sob fiança em minha custódia, entendeu? Aí eu consegui tirar ela de lá e a gente foi embora. E cara... E eu saí mesa, velho. Foi a melhor parte. Só que o FBI agora vai ficar atrás de mim, né? Eu, eu enganei o FBI e o Depak, velho. Puta que pariu. Você jogou muito, você entrou num jogo de uma forma que você quebrou o sistema. Você não tá vendo? Você quebrou o sistema. Os dois sistemas. Com a sua fala, você quebrou os dois sistemas. É o que eu falei, os caras são muito burros, ô cabelo. Quando a gente saiu, que eu entrei no carro dele, eu falei, ô... Os policiais é muito calmaço, né? Então, você quebrou o sistema. Literalmente, você quebrou o sistema deles. Tipo assim, eu gostei muito da forma que você falou com eles, entendeu? Da forma que você agiu. Tenta pegar um emprego secundário que eu acho que... Como você já tem a... Você trabalha no Vanilla, né? Eu sou primário. Meu primário. Se você vai pegar secundário de advocacia que você vai passar menos de... Você vai fazer a prova, você vai passar em primeiro de todo mundo lá. E você é muito... Gente, já deu só pelo... É meu ramo, tá ligado? Direito criminal. Então. Eu vou conversar com meus líderes em relação a isso. E eu vou falar que você me ajudou de uma certa forma sem eu saber. Eu peço muito obrigado sobre isso. Se você precisar de... Você falou que não é dinheiro, mas se eu... É, tô de boa. Passa pra mim, não é bom. E eu vou conversar com eles. Hoje eu acho que eles não me importam porque hoje é dia de... De festa, né? Hoje é dia de dar o cu, né? Lazer deles. E eles acho que eles não entram. Eu entrei mais pra ver que o pessoal precisa, né? Como eu sou a terceira voz. Terceira não, quarta voz. Quando eles não são o presente. Eu sou a quarta voz. Eu preciso pro pessoal... Caso acontecer alguma coisa. Caso alguém precisa falar com a gente. Eu já vou te aconselhar que você mude de casa, tá? Porque... Alguma das suas casas tá aí sobre vigilância, tá ligado? Eu só tenho uma casa... Não, é... Eu tenho duas... Duas... É, duas casas. Mas isso aí de boa. Isso aqui. A outra não tá no meu nome. Tá de uma amiga que... É, bem distante. Eu sei que ele foi pra outro lugar. Aí eu tô cuidando dessa casa. Então, tranquilo. Deve ser a que tá no seu nome. Provavelmente, né? Porque eles confirmaram que era contigo. Na hora que eles confirmaram. Depois que te prenderam, né? Que tinha seus dados. Mas na minha casa não tem nada. Eu não deixo nada. Nada de... De que faça... Não, não, não. Tá tranquilo. Que não caia em cima de mim, entendeu? E o que tem eu posso colocar em outra casa ou colocar no caminhão. Eu tiro os que... As coisas que querem. Não, mas tranquilo. Mas aí... Vocês vão me procurar, velho. Ai, ai. Pra mandar a documentação. Então, por isso que eu tô falando pra você. Providencie isso mais rápido que você pode. Pra você não acabar... Entrando enrastada. Porque eles vão querer saber quem foi a pessoa que tirou ela de lá de dentro. Se a corrigidoria foi lá, né? No caso... É isso. É a corrigidoria, né? Que fala a palavra certa. É. Porque vai atrás de quem fez esse... Processo e tudo mais. Aí você chegar e pedir a documentação e você não ter. Você pode acabar... Mas aí é que tá. Eles não tem informação nenhuma de mim. Então, perfeito. Se não tem, perfeito. Mas providencie pra você não... Não... Não sair por baixo. Eu não falei nem meu nome. Pra você ver... Pra você ver... Os policiais tão cabaços que não pediu a identificação. Não pediu... OAB. Não pediu nada. Mas é aquilo do jeito... É. Mas do jeito que eu cheguei falando lá... Olha, eu cheguei no Rolls Royce, né? 2021. Com o Armani, entendeu? No estilo, já falando como um advogado iria falar na situação. Então, os caras já sentiram que poderiam confiar em mim. Então, eles não indagaram se eu era advogado mesmo ou não. Entendeu? E eu agi o tempo todo falando como se eu tivesse ciência, como se eu soubesse, entendeu? De todos os processos daqui da cidade. Mesmo eu não sabendo de nenhum. Cara, é bom demais, velho. Por favor. Cara, é muito bom. Peraí, rapidinho. Só resolver um negócio no e-mail aqui. Depois a rapidez. Fechou. Pode vir em quem tá vindo aqui, Clay. Matheus? Não. Nosso amigo Rick. Gaviãozinho. Gaviãozinho.